Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer essa maquiagem rapidinho, que é feito com duas sombras só E hoje eu tô usando tudo da P2, da Essence, que são produtos que a Elielma vende Tem uma lojinha virtual, agora a gente criou um blog, né, que é o Eli, é a lojinha Eu vou deixar o link aqui embaixo, e ela tem um Orkut também de vendas Ela sempre tá colocando ali as imagens novas dos produtos, novos lançamentos Porque eu acho que a P2 e a Essence, as duas marcas, elas lançam edições limitadas Então sempre tem novidade, sempre tem coisas bem legais, então vale a pena conhecer Só que você tem que tá fazendo pedido dentro daquele prazo da edição, né E ela me mandou, a Eliel me mandou umas coisas E eu também tinha comentado com ela dois produtinhos que eu achei que seria bem interessante Eu vou mostrar pra vocês antes de fazer a maquiagem Então muito obrigada, Eliel, mais uma vez Bom, ela me mandou um cartão de Natal Aí ela me mandou os produtinhos da P2 que eu estou apaixonada Vou mostrar aqui o blush Que é essa cor aqui Essa cor é muito linda, essa que eu tô usando aqui, que ela é um tom meio pêssego assim Deixa eu abrir Tô apanhando da envelagem aqui É o 050 Innocent Rose É uma cor muito linda Não sei se vai aparecer aí Super suave Ela tem uns brilhinhos puxados pro dourado Muito lindo Ele é mineral Então ele fica super, né, sutil Ela mandou também esse batom Que eu estou, assim, apaixonada Além de ter uma embalagem maravilhosa Toda cromada, toda em prata Não tem cheiro nenhum Nada, nada de cheiro As cores são lindas E ele é super, assim, cremoso, emoliente Sem palavras, assim Eu sou apaixonada pelos batons Anix E quando eu conheci esse Olha, dá vontade de ter uma coleção desses batons Porque é maravilhoso Muito Sem contar essa cor aqui Eu fiquei apaixonada Esse é o 70 Regent Street Lindo demais Vale muito a pena esse batom E eu estou dizendo porque eu gostei mesmo Não é porque ela me mandou Realmente ele é muito, muito, muito bom Daí ela me mandou Esse lápis aqui Que é o Perfect Cajal Que é um lápis retrátil Ele é assim, ó Ele não é redondo Ele é triângulo, ó E essa cor aqui é o 080 Lilac E aqui Só vou mostrar pra vocês Porque eu já tinha feito um swatch Pra colocar no meu blog E eu passei isso daqui de manhã E ele não sai Quando é maquilante a prova d'água Assim, que tira a maquiagem a prova d'água Ele sai Só que só lavando não sai E a fixação dela é maravilhosa Então essa daqui é o Lilac Imagina só o preto desse daqui Então esse Perfect Cajal Realmente é o perfeito Um Cajal perfeito Ele é muito macio Sem comentários Você consegue esfumar Se você passar antes Tipo, você passa Logo que passar, esfumar Só que se você deixar ele secar muito Secar assim Não sai Não fica esfumado, tá? Bom Aí uma coisa que eu tinha pedido pra ela Que eu fiquei interessada Em testar Foi esse primer pra olhos Que é o Perfect Eyes Base E eu tô usando nessa maquiagem também Vocês vão ver Ele é líquido Tipo, ó Ele é tipo como se fosse uma base Bem... Não sei se vai pegar aí E você passa ele Pra ajudar a fixar Ele realmente fixa muito bem Porque eu já testei antes E eu gostei bastante Tô usando ele E por fim Um... Esse daqui é um Balmy Lip Balmy Da Nivea Da linha... Da Nivea Tô ficando louca Da Maybelline Da linha M&Y Tá? Que é esse aqui que eu pedi Que é um transparente Ele tem um cheirinho De doce De docinho Eu usei uma vez Ainda não testei direito, né? Mas depois eu vou estar falando Pra vocês também, tá bom? Acho que eu vou estar falando tudo Fazendo resenha de todos assim No blog Depois pra vocês E então foram esses os produtos Que a Ellie me mandou Dessa vez Muito obrigada, Ellie Pra quem quiser fazer compras Com a Ellie Ela tem P2 Essa linha M&Y Da Maybelline Tem Essence Então eu vou deixar Tanto o link do Orkut Quanto o link do blog Vocês podem entrar no blog Ele não tá totalmente pronto ainda Mas tem bastante coisa lá já Que vocês podem estar vendo Lá no Orkut Tá mais completo assim Dá pra vocês Entrarem em contato direto lá Com a Ellie Ou se não Também vou deixar o e-mail Pra entrar em contato com ela Vocês fazem o pedido E ela pode enviar diretamente Na Suíça Antes eu falei que Ela enviava pro Brasil Pra ser despachada do Brasil Aqui pra outros As outras regiões do Brasil, tá? A irmã dela mora em Maceió Então quem é de Maceió Pode até pegar produtos direto Com a irmã dela Ah é Tô falando nisso Acho que a irmã dela Mandou esse brinco pra mim Que ele é muito bonitinho Ele é tipo de crochêzinho Ó Redondinho Muito fofo E Muito obrigada É E aí então É O prazo assim Eu sei que demora em torno de 15 dias A 20 dias É como uma entrega internacional E Chega tudo certinho Eu achei rapidinho E o frete não é tão caro Ele sai em torno de 18 reais Pra ser enviado de lá pra cá Então não é tão caro Porque aqui no Brasil Tem algumas regiões Que você acaba pagando Um valor assim Então É isso Quem quiser Tiver interesse Em conhecer os produtos Em encomendar os produtos Eu vou deixar todos os links Aqui na caixa de info E vamos fazer então Essa maquiagem Bom Eu vou começar aplicando Uma base Pra sombra Da P2 Que é essa daqui Só uma gotinha dela Já é suficiente Eu aplico em toda a minha pálpebra Espalhando Ele pra cima Pode passar embaixo Tá Pronto O bom desse primer É que ele permite você Esfumar Bem a sombra Também Tá Ela não segura Ela não dá aquela segurada Na hora de esfumar Então Eu vou passar aqui Essa sombra Que é o Wild At Hair Que é Com efeito metálico É um azul Muito lindo Eu não sei se tá focando E eu vou passar então Em toda a minha pálpebra Móvel Tô usando o pincel da Avon E eu vou primeiro Aplicando em batidinhas Pra sombra aderir Não cair assim Na minha pálpebra Vou aplicar na minha pálpebra Móvel primeiro E aí eu vou Esfumando Essa sombra Pra cima Tá Então eu aplico primeiro Aí eu vou esfumando Aqui ó Cantinho E vou subindo Com ela Ó Então pode ver que Dá pra esfumar bem Mesmo usando essa base Aqui de sombra Tá Tem algumas bases de sombra Que Que você Aplica E não consegue Esfumar direito Já esse Tranquilo Então esfuma bem Olha Eu passei um pouquinho mais Do côncavo E agora eu vou Pegar uma outra sombra Da Essence também As duas sombras são da Essence Esse é o Blockbuster Número 22 Que ele é um Uma cor pele Assim Opaco E eu vou aplicar aqui Embaixo da sobrancelha E no cantinho O azul Tem um efeito Metálico Bem bonito Tá Já esse é um Opaco Mesmo Bom Agora eu vou usar Um lápis Que é o Perfect Look Cajal Da P2 Tá E eu vou aplicar Tanto Em cima Da parte superior Quanto inferior Bom Esqueci de falar o nome Mas essa daqui É a cor 080 Lilac Ele é um roxinho Então ele vai ficar Um efeito bem legal Esse contraste Assim do azul Né Desse azul Com Esse roxinho Tá Bom Nos olhos Agora eu vou passar a máscara E eu vou usar a parte branca Da Maybelline E daí a Máscara preta Da Essence Pronto Então eu passei a máscara Aí eu tirei aqui A sujeirinha Da sombra Ficou meio branco E aí eu vou usar aqui O blush Da P2 Que é o mineral Essa cor aqui Que é o número 50 Innocent Rose Com o pincelzinho Roxinho E aí eu vou passar o batom Que é esse batom lindo Da P2 Que é o número 070 Que é o Regent Street A cor dele é maravilhosa Estou apaixonada por este batom A cor dele é muito linda E é isso então Tá pronta a minha maquiagem Esses olhos Então uma maquiagem super fácil de fazer Só com duas sombras você faz E um delineador colorido Espero que vocês tenham gostado Não deixe de comentar De avaliar De se inscrever Um beijo E tchau 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 Tchau